Música Sou mata de São Julão Município que mais avança A força da educação O verde da esperança Com fé e seriedade Avante, vamos brilhar Sou mata, sou liberdade Meu lema é avançar Sou a flora, sou a praia, sou os rios Os desafios, ninguém de vencer Sou matense, me orgulho, tenho brilho Aqui nasci, quero crescer Amado Bahia, JK De tanta riqueza Embaça e praia do forte Que beleza Diogo e Salmique No meu coração Olinda, mata de São João Se você não sabe, eu venho Nos tempos dos jesuítas De um castelo tão belo Jacopé, mago e bonita Fui a raial do Bonfim De vila passei a cidade Sou nobre, quero mostrar A minha hospitalidade Sou a flora, sou a praia, sou os rios Os desafios, ninguém de vencer Sou matense, me orgulho, tenho brilho Aqui nasci, quero crescer Amado Bahia, Zotacá De tanta riqueza Embaça e praia do forte Que beleza Diogo e Salmique No meu coração Olinda, mata de São João Olinda, mata de São João